Com o auditório lotado por advogados, estudantes de direito, professores, assistentes sociais e psicólogos, o Núcleo de Promoção e Afiliação do Tribunal de Justiça de Alagoas realizou o seminário Família em Debate. Na oportunidade, os presentes puderam assistir a uma palestra em vídeo sobre os assuntos mais discutidos no direito de família ultimamente. A gente participou do Congresso Internacional de Direito de Família, lá em Minas Gerais, no Araxá, e a gente viu essa palestra como um tema importante a ser multiplicado, debatido. Então, a doutora Ana favoreceu que mais pessoas pudessem ter acesso a esse material. É um vídeo, uma palestra da doutora Gisele Groeninga, que é psicanalista, mestra e doutora em Direito Civil, e do advogado e professor José Simão. É importante a gente estar falando sobre família, sobre a multiplicidade familiar, para que a gente tome reflexões e direcionamentos. O seminário levou em consideração questões cada vez mais discutidas no direito de família, como o abandono afetivo, a alienação parental, a socioafetividade, a guarda compartilhada, a paternidade responsável, dentre outros assuntos que norteiam os casos que chegam ao judiciário. A professora estadual Líbia Julimar acompanhou as discussões e afirmou que os problemas familiares são refletidos no ambiente escolar. Ela explica por que acha importante debater essas questões. A importância que nós vemos de todos esses temas é de chamar a atenção, principalmente, da família, o quanto ela é importante estar unida, que tudo tem que ser respeitado, juntamente com a escola, com a educação. Para o estudante de Direito Vinícius Gomes, a importância desses debates está principalmente em poder integrar o direito com outras ciências. É bem importante, especialmente porque o direito hoje está conseguindo ter uma interrelação muito forte com as outras ciências. Comprender o direito apenas sobre a ótica de leis não é suficiente. Então, o direito hoje busca uma relação com a psicologia, com a sociologia, e isso faz com que a gente consiga ter uma atuação melhor do poder judiciário, enfim, de todos que fazem o direito. A juíza da vara de família, Ana Florinda Dantas, participou de todo o evento. Ela resume o objetivo principal de momentos como esse. Ampliar os horizontes de cada um de nós.